que nunca terá sido testada enquanto míssel. Hoje foi então feito esse teste que lhe falei há pouco, com uma bomba de hidrogênio na Coreia do Norte. Este é um engenho explosivo muito perigoso. A bomba H pode ter um poder destruidor até quase 4 mil vezes superior ao da bomba de Hiroshima. É devastadora. Pode ser até 50 vezes mais forte do que as tradicionais bombas de fissão nuclear. Na prática, a bomba H são duas bombas nucleares. Uma delas serve de detonador para conseguir a fusão nuclear. O dispositivo típico de uma bomba de hidrogênio é um elemento secundário, que é uma bomba atômica tradicional, que ao detonar exerce pressão nesse material que depois vai fundir nesse gás de trítio, numa região mais central, que vai sofrer essa pressão extraordinária gerada na explosão nuclear tradicional. A bomba de hidrogênio mais potente, já criada, era a soviética e foi detonada em 1961. Este tipo de engenho explosivo pode ter um poder destruidor até 4 mil vezes superior ao da bomba de Hiroshima.